É competição que a gente chega primeiro? Vambora então, vambora, vambora Bora, vambora Faltava Ah, peraí, peraí, peraí Opa, opa, parei, parei Peraí, que dia bonito lá Galera, recrutei vocês aqui pra gente fazer um desafio muito legal Que eu e o Mike a gente leu nos comentários do vídeo, né, filho? É, você tá tirando o óculos, porque você tá maluco, filho? Eu tirando o hipólico porque eu não tô acreditando no que a gente vai fazer hoje, filho Não tô acreditando A gente vai quebrar uma das regras mais importantes do Minecraft Que nunca deve ser quebrada, que a gente vai quebrar hoje Que é o seguinte Nunca cabe pra baixo Nesse vídeo de Minecraft, a gente vai ter que cavar pra baixo Na verdade, a gente só pode cavar pra baixo O Rimaro, nosso, ele fez um mapa de Minecraft aqui Onde ele colocou em quatro lugares diferentes Espalhados pelo mundo de Minecraft Em vários biomas diferentes É, esses lugares aqui que a gente vai ter que cavar pra baixo Cada cor é de um personagem, entendeu? O verde é o seu, o azul é o meu O Rimaro, o preto é o do Google E a gente vai poder só cavar pra baixo E ver no que vai dar, entendeu? Será que a gente vai morrer? Será que a gente vai viver? Aí vocês devem estar perguntando Pô, mas tem vidro aí embaixo? Vocês devem saber o que tem aí embaixo Não sei Eu também não sei Tipo, só dá pra gente ver quando a gente tá aqui A ideia do cavar pra baixo é que você não sabe o que vai ter embaixo do seu bloco Você vai ter que cavar, você pode morrer, você pode viver Você pode achar diamante, você pode cair na lava, você pode cair na água Você não sabe, entendeu? Então vamos pegar os nossos itens aqui Lembrando que esse aqui, onde tá o beacon verde ali É o nosso primeiro lugar que a gente vai cavar pra baixo Mas depois vai ter outro no deserto Depois vai ter outro no Extreme Hills E tem um ainda no Nether Não, no Nether não, no Nether não Não, é perigoso demais Eu vou levar madeira, né? Porque eu vou estar lá embaixo, né? Nunca se sabe, né? Madeira sempre é bom levar, né? Sempre é Vou levar 64 packs Ué, eu? Mas eu já tô indo com você, filho Não precisa pegar um pack, não Pô, peraí Antes eu queria fazer uma denúncia aqui do pack Que ele quebra a árvore pela metade Isso me irrita muito Correria, filho Correria Eu peguei um monte de carne aqui De galinha, um monte de coisa aqui Que eu acho que a gente vai precisar, né? Ué, Guzeira Ué, Guzeira Ué, Guzeira Guzeira O Guzeira O cara começou o vídeo sozinho Não é embaixo aí, não, filho Eu tô pegando pedra, calma É a única forma de pegar pedra Ué, Guzeira tá maluco Eu tô pegando a comida aqui Vou pegar aqui umas ovelhas, umas galinhas Já tô pronto pra descer pra baixo Não sei o que é isso Eu tô pronto E eu não vou dividir minha comida com ninguém, não Ô, Mike Ô, Mike Fazendo um favor aí Se puder ir Não, vou pegar carne pra ninguém, não Ô, Peggy Mas você percebeu que esse negócio aqui Tem uma força superior, filho? Eu sei Não dá pra cruzar bater isso aqui, né? Não dá pra cruzar Mas sabe por que andar? Eu descobri o porquê Você descobriu? Tem um painel aqui, ó Tudo aqui em cima Ah Vamos, Michael Bom, já tô pronto Já tô pronto, filho Vamos lá Vou começar a cavar pra baixo Galera, lembrando de dar joinha nesse vídeo aqui Se inscrever no canal E ativar a notificação pra receber aviso de todos os vídeos do canal Todo dia tem vídeo novo no canal E eu sei que você sempre assiste, hein, filho Eu também assisto Mentira Juro? Ô, mas pera aí Eu já queria comentar uma desvantagem aqui Ô, Guzeira Você fica aí de pedra aí O cara já cavou? Já cavou Já cavou pra baixo Não, não, não Falou, falou Falou Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Começou, começou Já tô com medo, hein Dá pra ver aqui Você está vando do lado, velho Quem vai se dar bem? Quem vai se dar mal? Galera, já deixem suas as portas Já deixem suas as portas? Cortinho Deixa essa parte, cortinho Não corta não Deixa aí as suas as portas Alguém falou Galera, deixa as suas as portas Deixa as suas as portas Ô, Peck Eu vou deixar um cara que vai cooperar com a galera Então já vou aluminar pra vocês aqui, ó Obrigado Vocês viram que a gente cavou pra baixo, galera Encontrou essa grutinha Seguindo as regras aí da cavação pra baixo Que a gente criou antes de começar o vídeo A gente pode dar uma andadinha aqui em volta Pra ver se a gente consegue achar algum bloco Mas, obviamente, sem abusar, entendeu? Porque a ideia mesmo é a gente ver o que a gente consegue tirar Cavando pra baixo Ô, Peck Sem abusar Olha ali embaixo, ali, ó Ô, Guzeira, vamos junto, irmão Ô, Guzeira, ô, Guzeira Você nasceu seis meses, irmão Já achei um trembão aqui Já achei um trembão Mas você vai dividir esse ferro? Não Ô, Rimaro, cadê aquele carvão aqui? Hum, tem bastante A gente vai queimar esse alimento ali Pra gente voltar a cavar pra baixo Porque eu quero ver o que a gente vai encontrar Ah, não tem como você voltar aqui em cima, Guzeira Não tem como, não tem como Eu tô aqui embaixo esperando vocês Eu não vou descer mais, não Já tá na bedrock, né, Gu? Opa Eita, pega Eita, pega Ué, Rimaro, tudo bem aí, Fih? É uma bala sísmica aqui, galera A gente achou essa caverna aqui Mas ela não é tão boa, assim A caverna, tipo, meio Não é tão baixa, né Então eu acho que é melhor A gente continuar acabando pra baixo Espera esquentar meus ferros, ué Mas você já achou ferro? Ué, Guzeira, volta aqui pra cima, Guzeira Ué, Fih, já tô full iron Tô brincando, tô brincando Faz uma pra mim também, Mike Já tô com a minha aqui Tô esperando vocês chegarem aqui Porque vocês sabem que Que é nóis, né Peraí, meu ferro tá sumindo Ô, Peg Para de pegar meu ferro Ô, eu não tô fazendo nada, Mike Ô, Mike Cara, ele literalmente não fez nada Tá pegando ferro Olha quem retornou aqui Olha quem retornou Olha quem retornou Cheguei aqui Cheguei aqui Vim pedir pra vocês um negócio aqui Deixa eu quebrar aqui, calma aí Eu troco um ferro aí Por um pedaço de carne Se alguém quiser Como que ele é churro de ferro, cara? Já fizeram tua careta Por que escudo, moço? Você tá cavando pra baixo, Fih? E se você cair na lava Você vai fazer o quê? Você vai progredir? Eu vou defender a lava Eu vou defender a lava Não tá bom Eu vou embora Falou pra vocês Falou pra vocês Falou pra vocês Quero achar diamante, velho Tô cavando Vamos cavando juntos Vamos cavando juntos Você sabe, né? Se entrar no meu bloco O negócio vai ficar louco, né? Ai, mano Vai fazer o quê? Vai começar uma briga aqui É competição que a gente chega primeiro? Vambora, então Vambora, vambora Bora, vambora Falta Peraí, peraí, peraí Opa, opa Parei, parei Boa, peraí Tem diamante ali do lado Tem diamante ali do lado Ah, que diamante? Caraca Caraca, calma aí, remário Vou cavar Peraí, peraí Vamos fazer um esquema aqui, ó Calma aí, calma aí Eu vou ter que cavar Eu vou ter que cavar Eu cavo esse bloco Vou cavar esse diamante NÃO Eu tenho certeza que ele fez isso de propósito Eu já achei a única forma de descer lá embaixo Eu não quero ninguém aqui Usando a minha água Falou, Luzera Falou, Luzera Ué, você tá no meu bloco Vai pro seu bloco Vai pro seu bloco, Fih Que que é isso? AAAAAAAH Olha esse Mike, que filho da mãe, velho Vamos morrer Eu não fui o buraco Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí diamante Já peguei tudo Já peguei tudo Já peguei seis diamantes, Fih Nossa, já pode matar Ué, quem é isso? Que que é isso? Vai matar Não, não Ah, velho Você joga na lava e quer que eu fico de boa? Você caiu na lava, Fih Mas ó, a gente se deu muito bem na primeira arena Parabéns E, Mauro, que que você acha? Já que você tá com seis Eu tenho um, dá sete Três, seis Não dá pra fazer duas picareiras Quer dizer, três O que que você fez pensar que eu me uniria a você? Hummm Parpa, parpa Que que é isso? Não, vamos unir, vamos unir Bom, então eu vou fazer a única coisa Que dá pra eu fazer com esse diamante que eu encontrei Um rastelo de terra, não é? De arar a terra lá, aquele negócio Rastelo, Gu? Bom, vamos lá pro nosso Pro segundo desafio, então, no deserto Bora lá Bora Galera, segunda parte aqui no deserto Nesse lugar aqui criado Já queria falar uma coisa aqui Já queria apontar um dado aqui, Mike Olha o que que já tem aqui do lado Então rimado Ué, você já tá maluco? Ah, tá, eu achei que você ia morrer Quase um, eu achei que você ia morrer Um ruim que eu não consegui pegar nada de ferro Nada de carvão Eu só peguei um diamante no meu Na última vez que a gente acabou pra baixo Mas enfim, eu acho que vai dar sorte Nessa última vez Guzeira já está fuando Guzeira tá focado nesse vídeo, Guzeira Eu tenho três diamantes sobrando Eu posso dar pra alguém? Eu quero Pode ser pro Mike Eu já tenho a pá, eu tenho a pá de diamante Dei pro Mike, então Dei pro Mike Pega aí, Mike Vamos então cavar pra baixo na segunda aqui? Vamos lá, Guzeira? Bora? Bora, bora, bora Bora, bora Vamos lá, bora Falou, Guzeira Falou, Guzeira Falou, Guzeira Que só começa a se arrumar pra cavar pra baixo Quando... Ué, ué, ué Ah, não, Gu Vamos fazer isso Ninguém falou que eu podia fazer Caraca, mano Tem uma ravinona Tem uma ravi... Olha aqui, olha aqui Não, não, não Esse aqui foi armado Tem que ter um cuidado aqui, né? Calma aí Calma aí, Guzeira Cuidado, cuidado Meu Deus Mike, o que você conseguiu pegar aí? Eu vi que tinha um diamante Eu tô louco aí Eu tô maluco? Diamante aqui Que camada é essa aqui? 13, bom, tá certo Vou continuar cavando pra baixo aqui Ué, Mike, você não tá cavando errado, não? Ué, Mike, você tá cavando no seu, né, Fih? E cheguei aqui na... Chegou no momento que não dá pra cavar mais, não Hum, meu foi-se também Meu foi-se, hein Ah, então a gente não conseguiu nada A gente só conseguiu esses blocos Eu não acredito nisso Mentira Ah, não, não Achei, ó Showboy, showboy Mas peraí Quantos diamantes o Mike pegou nessa descida? Peguei seis, peguei seis Ô, Mike, eu dividi com você, hein, Mike Lembra disso, hein, Fih Eu gastei tudo Eu vou até me matar aqui pra voltar ali em cima Que eu já vou, então Eu quero ver o que a gente vai fazer com esse diamante aí, moço Não, eu tô com o kit completo, diamante Ah, não, você fez a pá? Não, 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 não Por que você fez a pá? Ah, não, não Ele fez a espada, a picareta e a pá Ah, não, Fih Beleza, Mike Beleza, Mike Beleza, Mike Será cobrado Vamos, então, pro terceiro desafio agora Que vai ser no Extreme Hill Se eu não tô enganado Que esse eu acho que a gente vai ser na montanhona Na montanhona, né Vai cavar muito pra baixo Então vamos ver Bora lá, bora lá Bora, bora, bora Agora, galera Esse aqui vai ser legal pra caramba A gente tá numa camada bem mais alta Olha o tamanho do que a gente tem que cavar pra ir, sei lá, no nível do mar O bom que a gente já tá equipado Na verdade, o Mike tá equipado, né Não, eu só tô com a picareta O Guzeira que tá equipado Então, Guzeira, se você quiser mais um diamante pra fazer uma pá aí, Fih Enfim, tá aí Vê o que você faz aí O que você quiser Não, não, não Eu tô vendo esse... Não, calma Ô, Guzeira, sentou lá O que, o que? Não tem nada aqui, olha aqui Ó, ó, ó a marcha Eu vou falar pra vocês, ó Abra, cadabra, pé de cabra Caralho Você tem uma roleta no mouse, hein Corre, corre, corre Meu Deus, bom, não é no meu, né Não é no meu, então vambora, né Fazer uma puxadinha aqui, ó Fazer uma puxadinha aqui Não, não, esse puxadinha eu vou te puxar 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 Puxadinha, despochei Eu tô achando só desespero aqui Ah, não Quem botou madeira aqui Pra eu ter que quebrar Ah, não Eu não tenho machado, moço Eu não fiz machado Eu não ia ter madeira Eu pensei que alguém tinha colocado madeira no meu também Era a mina abandonada Ô, 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 lepisma não Aí não, aí não, aí não Botaram o lepisma Achei ferro, achei ferro, achei ferro Pelo amor de Deus Primeiro ferro que eu encontrei na minha vida Cadê diamante dessa mina, velho? Olha, eu já vi coisas ali Rimaram que... E aí, fi, deixa eu roubar esse ferro seu aí Valeu Valeu? Nossa, eu vou matar o Gustavo Vou matar o Gustavo Ah, tá saindo lepisma Tá saindo lepisma Gome, Gome, destranca Gome, destranca Gustavo, destranca Falou, peca, quer competição, irmão Mano, eu achei lápis azul Mas não achei diamante Aí, boa Gente, eu achei esmeralda Não, esmeralda é raro, hein Você achou esmeralda? Eu nunca achei Então, nesse bioma aqui de montanha Que tem as esmeralda, né Ó, eu achei bastante ferro aqui, hein Eu também Eu tenho essa armadura completa Porque só o Guzeira tava sustentando essa armadura aí Cadê? Ó, eu preciso de um ferro Alguém tem um ferro Eu troco um ferro por um diamante Eu não vou dar porque você pegou Tem lava aqui, tem lava aqui Meu senhor, tem lava aqui Calma aí Os caras acham que eu sou besta Os caras acham que eu sou besta Gustavo Mais esmeralda, mais esmeralda Quem quer fazer uma troca comigo? Então, eu na verdade ia cavar até a Bedrock Pra ver se eu consegui encontrar diamante Ou alguma coisa assim Mas não tem mais nada Meu, mas a gente deu bem até O Mike achou esmeralda A gente achou diamante Cavar pra baixo no Minecraft Tá se mostrando ser muito bom, hein É aquilo, né Sorte, né Vocês conseguem ajudar um amigo de vocês Que tá preso aqui? Um amigo? Um irmão? Obrigado Eu vou ajudar, filho Tô indo aí Fui eu que fechei você Então eu vou te salvar Mas não é porque eu gosto de você, não É porque você merece Então eu vou tirar a lava aqui É só tampar a lava Ai! Boa Rimaro, rimaro Olha pra trás, rimaro Tudo que vai, volta Ele quer você Vamos lá então, galera Pro desafio final Que agora é no Nether, irmão Seguinte O Nether é um ambiente Um pouco mais diferente Dos últimos três que a gente olhou, né Que não vai ter tantos minérios assim Mas é possível encontrar alguns, né, Fih? É, a gente pode encontrar quarks Aquelas pepitas de ouro E o mais interessante de todos Que é o Ancient Debris, né Que é o item que faz Pra transformar em netherite O que não vai funcionar muito bem pra mim Porque eu não tenho perleta de diamante Então não vai funcionar direito Guzeira! 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 O que você tá fazendo aí, Fih? Falou, falou, foi Bora, 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 bora Bora, bora, bora Você tem que encontrar até três, velho Nossa, é muito rápido Calma aí, vai, calma Peraí, que o Nether tem lava, hein O Nether tem lava, hein Eu não olhei pra mais Sem medo, sem medo, sem medo Sem medo Ó, ó, ó Peraí, peraí Eu vim aqui, ué Vocês não vieram pra esse lado? Guzeira quase morreu ali, hein Mas olha só, rimaro É, a cabernona, né, velho Aqui, mano Um quarks Caraca, mas e aí? A gente achou quarks aqui O que tem pra cá? Vamos ver, rimaro Só pra gente ver se a gente consegue encontrar o netherite Eu nem sei onde que é o meu mais Esse aqui é o seu Gente, eu achei o netherite, eu achei o netherite Eu achei o netherite Ai, tá caindo lava, tá caindo lava Achou o netherite, aonde, aonde? Vou descer, tô descendo, tô descendo, relaxa, relaxa Como é que o meu parece meio perigoso, mano Ah, é lava queimando o netherite Não Calma, tô indo aí, filho Eu tô vendo Ah, aqui é bedrock, aqui é bedrock, não dá pra cavar Ai, ferro Vou morrer queimado Quase O Guzeira morreu, o Guzeira morreu queimado Caraca, mas que que é isso aqui? Tem gravel no nether? Desde planta isso aí Tem, tem Esses itens, velho Não, mas eu peguei a netherite Ah, então tá de boa No final, aquele que mais sofreu Aquele que apanhou, entendeu? Aquele que deu a cara a tapa Você viu, né? Pegou aqui, ó Aí o netherite scrap, a gente precisa do que daí? Faz Ó, vou colocar no game modão Vou colocar no game modão A gente precisa desse item aqui, ó, quer ver? É um item que eu nunca utilizei Então vamos utilizar ele aqui pra primeira vez Preciso desse item aqui, ó Aí você clica o botão direito, coloca a picareta Ai, tem que fazer o netherite em goth, filho Tem que fazer o netherite em goth Ah, vai demorar Ah, então deixa Ah, então eu vou te matar, então Então não dá, não dá, não dá Mas a gente conseguiu pegar o netherite O que é muito bom, se você for pensar, galera Porque, tipo assim, é muito difícil E a gente se deu muito bem E eu acho que esse vídeo provou que, na verdade Cavar pra baixo Dependendo da situação Ou dependendo do que tem embaixo de você É uma boa coisa Não, é uma boa coisa A gente deu sorte, né, até A gente cavou, o quê? Quatro vezes pra baixo E deu sorte Em três vezes Você mandou bem nesse negócio aqui Você mandou bem, você mandou bem Aí que tá Agora a gente tem que fazer um cavar pra cima, filho Essa é a verdade Verdade Se a galera quiser A gente pode fazer isso, hein Começa na Bad Rock E vai cavando pra cima Pra ver o que a gente encontra É uma boa ideia, hein, galera Então deixe seu like Se você acha que essa ideia é boa Nos comentários Lembrem de dar joinha Se inscrever no canal E conferir o canal de todos os participantes Que está na descrição do vídeo É isso, hein, galera Até o próximo vídeo E adeus E um beijinho, Nanuca Tchau Falou Falou Tchau 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 Tchau